Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... A tensão RMS e tensão contínua das principais formas de onda, como você nunca viu antes. Sim, é isso mesmo. Vou mostrar como levantar a equação AC em RMS e tensão DC, a tensão média, de uma forma nunca vista antes em nenhum lugar desse planeta. Os matemáticos vão ficar loucos. Era para deixar essas informações secretas. Mas agora eu vou revelar. Vamos lá? A tensão que seu multímetro mede na escala AC é a tensão RMS. Nesse tutorial vou exemplificar falando da tensão, mas tudo o que eu disser aqui se aplica para a corrente também. Eu já falei nesse canal amalucado, e mais de uma vez, sobre o que significa tensão RMS, mas vou revisar rapidinho. Uma tensão RMS, às vezes é abreviada por tensão AC, ou no Brasil é chamada de tensão eficaz. Vou continuar chamando de RMS, porque essa sigla diz tudo sobre essa unidade. RMS significa RUT MEANS SQUARE, ou traduzindo de trás para frente, como mando Chaves, é o quadrado da média tirando a raiz. Essa unidade se usa em circuitos AC e retificadores de meia onda em onda completa. Por isso ela é importante. A principal aplicação é na rede elétrica, onde a tensão é uma função senoidal, como na figura, onde a tensão será medida no secundário do transformador. A tensão é do tipo senoidal, com uma tensão de pico de 10 volts. Então vou mostrar para você como determinar a tensão RMS no secundário. Na verdade, eu já fiz isso antes. O importante aqui, nesse exemplo, vai ser a filosofia. Para calcular a tensão RMS, você vai precisar executar três passos, seguindo as letrinhas RMS. Primeiro, S de SQUARE. Você deverá elevar a função ao quadrado. Quando você eleva ao quadrado, acontece um milagre no semiciclo negativo. Ele é rebatido. Se transforma num semiciclo positivo. Claro! Ao quadrado multiplica ele por ele mesmo. E menos com menos dá mais. Uma vez desenhado a função ao quadrado, venham as operações matemáticas. Você deverá calcular a integral dessa função. É aí que mora o perigo. Essa função integral não é ensinada no segundo grau. Como fazer, então? Mas não fique preocupado. Saiba que a integral pode ser interpretada como a área sobre a curva. Simples assim. Veja a função seno ao quadrado se esticou todinha. Tanto que parece um triângulo, não é mesmo? Pois é isso mesmo. Esse é o primeiro segredo revelado. Para o seno ao quadrado, a área do semiciclo é igual à área do triângulo inscrito. Esse em amarelo na figura. E a área do triângulo, todo mundo sabe. É base vezes altura dividido por 2. Aqui a altura é a tensão de pico ao quadrado. Para saber a área de toda a figura, é só somar os dois semiciclos. Agora é só calcular a integral. Ou melhor, a área desses triângulos. A área 1 é igual à largura da base, que é π, multiplicada pela altura, que é a tensão de pico ao quadrado. Tudo dividido por 2. A área 2 é igualzinha. Agora é só somar e pronto. Essa é a integral do seno ao quadrado. Posso até ver muito matemático correndo e fazer na ponta do lápis. Mas é isso mesmo. O importante é memorizar a regra do triângulo para o seno ao quadrado. A base do triângulo é a base de tempo da função senoidal. Aqui eu usei o ângulo em π radianos, mas se usar o tempo em segundos ou o duty cycle do período, também funciona. O segundo passo é calcular a média. É como a média da escola. Você soma cada prova e divide pelo número total de provas. Aqui você divide a área pelo comprimento total de um ciclo. Isso é 2π. Substitindo os valores e calculando, a média é igual à tensão de pico ao quadrado dividido por 2. Agora o último passo. Extrair a raiz quadrada da média. A raiz quadrada da tensão de pico ao quadrado é a própria tensão de pico. E a raiz quadrada de 2 é isso mesmo. Essa é a equação que todo mundo está acostumado a ver. Agora você sabe de onde ela vem. Essa vai ser a tensão que você vai medir com o seu multímetro na escala de tensão AC. Nesse exemplo, vai ser 7,414 volt RMS. Agora vou incrementar o circuito colocando um retificador de meia onda e uma carga resistiva. A pergunta é, se você tentar medir a tensão AC do outro lado do diodo, o que você mediria? Você mediria a tensão RMS, pois é isso que o voltímetro AC faz em AC. E mais, esses modernos voltímetros calculam a tensão RMS com precisão. Aqueles antigos, com ponteiro, faziam uma avaliação grosseira. E para saber o valor, não tem segredo. É só dar mais três passinhos. Veja que eu escrevi a tensão RMS no secundário do transformador, EVS. Daqui para frente, vou só apresentar a figura. Afinal, uma figura vale mais que 100 fórmulas matemáticas. Agora vou me concentrar na tensão AC na carga. A tensão retificada de meia onda tem o capacitor de fio. E vou calcular o seu valor em RMS. É isso que o voltímetro AC vai indicar. Vou repetir os passos de antes. Primeiro, o S do square, o S da integral, que tem um símbolo parecido com esse S, porque, na verdade, está fazendo uma soma de cada pedacinho de área para encontrar a área total. Veja o desenho do sinal de meia onda elevado ao quadrado. Nós já vimos isso antes. Mas agora forma um só triângulo. O outro diodo bloqueou. Agora só tem a área de um semiciclo para calcular. A área agora vai ser somente a área de um triângulo. Simples assim. A base π vezes a altura, tensão de π ao quadrado, tudo dividido por 2. E pronto. É somente isso. Essa é a integral da função senoidal gerada pelo retificador de meia onda. Agora o pessoal da matemática pirou de vez. Agora vamos para a média. Rapidinho assim mesmo. É só dividir tudo pelo comprimento de um ciclo. 2π. Simplifico os π. Pronto. Essa é a média. Tensão de π ao quadrado sobre 4. Agora é só tirar a raiz, que é muito fácil. A raiz da tensão de π ao quadrado é a própria tensão de pico. E a raiz de 4 é 2. Essa todo mundo conhece. Essa será a tensão medida no multímetro em AC do lado DC do retificador de meia onda. Ficou curioso? É só medir que dá certinho. Só não sei para que fazer isso. Mas que funciona. E isso funciona. Nesse exemplo é 10 volts da tensão de pico dividido por 2. Isso dá 5 volts RMS. Simples assim. E se fosse o retificador de onda completa, como ficaria? Nesse circuito eu coloquei uma ponte para retificar. Agora tem dois meios ciclos. Qual a tensão o meu voltímetro mediria na escala C? É só calcular a tensão RMS como já fizemos antes. O primeiro passo é elevar ao quadrado, lembram? Mas essa é uma forma de onda que a gente já viu. É a mesma onda vista para a tensão no secundário do transformador. Então a solução é a mesma. A tensão RMS é igual a tensão de pico dividido por raiz de 2. Essa todo mundo já sabia. Fantástico. A tensão a ser medida antes dos diodos e depois dos diodos do retificador de onda completa é exatamente a mesma. Sem trocar a escala C. Claro, se não tiver o capacitor de filtro. Aliás, essa é uma das formas de você testar o capacitor de filtro. Você já havia pensado nisso antes? A tensão a ser depois do capacitor de filtro. Quando tiver, deverá ser zero. Se tiver tensão a ser, o capacitor de filtro está ruim. Quanto maior a tensão a ser, pior o capacitor. Esse capacitor foi totalmente para o brejo. Então a tensão depois do diodo é a mesma diante dos diodos. E isso no retificador de onda completa. Aqui a tensão é 7,4 volt RMS. E se você colocar um voltímetro na escala DC para medir a tensão na carga? Note que esse circuito não tem o capacitor de filtro. Qual a tensão você encontraria? Essa resposta também envolve áreas da senoide. E também tem um truque do outro mundo. Vamos ver como fazer isso? A pergunta agora é, o que o voltímetro DC mede? A resposta é simples. Ele mede a média da tensão. A média da tensão é a integral da função dividido pelo ângulo total, 2π. Mas a integral, todo mundo sabe, que é a área da senoide. Então não muda muito do que a gente fez antes. Vamos ver como calcular a área de cada um dos semiciclos da senoide? O pulo do gato aqui é a área de 1 quarto de ciclo. Essa área vale exatamente a tensão de pico, o valor máximo da senoide. Isso não é fantástico? Mas lembre-se que é a senoide pura, tem que ser elevada ao quadrado. Em DC, não precisa elevar ao quadrado. Não esqueça. A área total é só somar 4 vezes a área de 1 quarto de ciclo. Isso é 4 vezes a tensão de pico. Isso é fenomenal. A média, que é o que o voltímetro DC vai indicar, é igual à área da senoide sobre o período total 2π. Calculando, fica 2 vezes a tensão de pico sobre π. É exatamente isso que você encontra em todos os livros de eletricidade. Mas nunca dito dessa forma. Aplicando no circuito de exemplo e calculando, fica 6,37 volts. Agora, medidos com o voltímetro na escala de tensão contínua. E no circuito de meia-onda, como ficaria a medição da tensão DC? Nunca foi tão fácil. A área da meia-onda é a área de 2 quartos de onda. Então, fica 2 volts de pico. A tensão DC vai ser a média. É só dividir a área do semiciclo pelo período total 2π. Isso dá tensão de pico sobre π. Nunca foi tão fácil. Aplicando no circuito, a tensão medida no voltímetro na escala de corrente contínua é de 10V dividido por π. Isso dá 3,183V. Resumindo a ópera. A tensão acedada em RMS, você calcula em três passos. Primeiro, eleva a função ao quadrado e calcula a área. A área do semiciclo da senoide ao quadrado é igual à área de um triângulo com altura igual à tensão de π com o quadrado e base igual a π. Essa é a chave. A área total é a soma das duas áreas. Sempre lembrando que, ao elevar ao quadrado, o semiciclo negativo fica positivo. Segundo passo, calcula a média dividindo a área pelo período de 2π. Terceiro passo, extraia a raiz quadrada da média. Resultado, tensão de pico sobre raiz de 2. Resultado que você está careca de saber. Para a tensão DC, é só calcular a média. Para calcular a média da minha onda, é só calcular a média sem elevar ao quadrado a senoide. A média é a área total dividida pelo período de 2π. A área de um quarto de ciclo da senoide é igual à tensão de pico. Essa é a chave. Na minha onda, só tem um meio ciclo. Então, a área é igual a duas vezes a tensão de pico. Tem dois quartos de onda. A média é igual a duas vezes a tensão de pico sobre 2π. Isso dá a tensão de pico sobre π. Essa é a tensão DC na minha onda. Na onda completa, tem dois semiciclos. Mas aqui é importante o número de quartos de ciclos. Na onda completa, tem quatro. Então, a área é quatro vezes a tensão de pico. A tensão DC é duas vezes a tensão de pico dividido por π. A área, que é quatro vezes a tensão de pico, dividido por 2π. Viu? Duas vezes a tensão DC de meia onda. Se você medir a tensão DC na saída do transformador, vai encontrar zero volt. Isso porque a tensão DC é a média. E como tem um ciclo positivo e outro negativo, a média é zero. Agora, você já sabe por que não consegue medir a tensão AC com um multímetro na escala DC na tomada da sua casa. Acho que está muito bom por hoje. Você viu neste tutorial como calcular a tensão AC em RMS e a tensão DC na saída do retificador de meia onda e onda completa. E viu que a chave do segredo está nas áreas da senoide. A área de um semiciclo da senoide ao quadrado pode ser calculada como um triângulo. E a área de um quarto de uma senoide simples é igual a tensão de pico. Agora é só esperar os exercícios de aplicações, que são muitos. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva. E marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like. E compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com Lá você encontra o PDF, tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá! E aí E aí